e aí e aí e aí e aí e aí e aí sejam bem-vindos aí meu Deus aí desse canal como vocês estão acompanhando aí a gente tá de mudança tamo começando a colocar as coisas aqui tá esse aqui é o prédio que a gente vai morar a Duda tá ali terminando de pegar algumas coisas vem meu bem vinha 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 olha meu Deus do céu e aí como é que tá sendo a experiência de se mudar fala pra mim quer terminar logo o carro tá ali tá aberto tá no meio da chuva tá no meio da rua meu Deus do céu vou abrir aqui meu meu vou pegar um negócio desse lado vou empurrar pra ir na verdade vou empurrar vou tentar empurrar aí foi conseguiu 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 vou puxar daí agora meu Deus do céu que loucura vou levando aqui meu Deus do céu quem foi que falou que ia ser fácil meu irmão quem que disse que ia ser fácil morar sozinho tem muita coisa pra levar ainda quem foi que disse que tem uma cadeira bem mais fácil né então puta merda vou te falar do missão concluída com sucesso meu bem foi descansou já gente a gente conseguiu colocar tudo que tava dentro do carro aqui aqui tem um aqui tem aqui tem a coisinha de coisa aqui ó de compra tá certinho pra usar entendeu daí a gente usa e faz e leva tudo que sorte meu bem nós encontrou isso daqui eu não sabia que tinha na verdade quando a gente veio visitar eu acho que uma mulher falou mas eu nem me liguei nem lembrava vamos botar primeiras caixas aqui maiores lá embaixo não sabe aqui cabe certinho foi feita por isso aqui mano essa caixa foi feita por cima antes de qualquer coisa já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal foi isso estamos rumo a 70 mil inscritos então eu conto com você embarque nessa viagem embarque nesse carrossel quando não sei o que não pô eu tô te ajudando calma aí eu tô falando com a galera que ela tá crescendo gente e acompanha essa jornada nossa de mudança tá bom tem muita novidade vindo por aí olha a dúvida aí ó então toma aí ó bota força aí menino essa daí foi do piauí meu Deus do céu como é que nós vamos fazer isso gente vai 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 e nesse momento morador chamou nossa atenção por não estarmos usando o elevador de serviço não a não 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 é aí é é é é é Pensei que o cara ia chegar e ia dar logo um tapão na minha cara. Sai daqui, seu idiota. Esse aqui é o negócio pesado, né? Pra mexer, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Deu. Tem que ir pra lá, você tem que ir pra lá. Tá, é, é. Verdade, né? Você tem razão. Tá saindo da jaula, morro. Tamo no nosso andar agora. Vamos pro nosso apartamento, que é esse daqui, gente. Tamo aqui. Cadê a chave? Faça as honras. Vai, meu bem, vai, meu bem. Abre, 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 abre. Tá todo mundo ansioso pra ver o nosso apartamento. Vai. Esse aqui. Olha. Tem um espelho ali. Vamos lá. Casinho direito. Gente, sejam bem-vindos ao nosso apartamento em Balneário Camboriú. Tchadam! Olha só, gente. Esse aqui, vou te falar pra vocês. Até nossas coisas aqui, já que a gente já tinha vindo aqui antes, tá? Esse apartamento aqui é um apartamento pequeno, tá? Mas que pra eu e a Duda é suficiente, é ótimo. E os gatinhos, né? Tem que lembrar dos gatinhos. Então, gente, esse apartamento aqui é o nosso. Eu não vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Porque a gente tá na correria de tirar as coisas lá de baixo. Então, já já eu mostro pra vocês, tá bom? Então, tá bom, então. Pega que o bagulho é pesado. Meu Deus do céu, me ajuda. É pesado, brinca. Vai brincando. Tem esse aqui na mão. Pesado. Ó, vamos descarregar todas essas caixas aqui, esses negócios, tá bom? E aí, depois a gente vai buscar o que sobrou lá embaixo. E depois a gente vai lá no beco de novo buscar as coisas que sobrou no beco, né? Vou tirar logo isso aqui daqui. Calma aí, meu amigo. Calma aí que eu te ajudo, meu amigo. Deixa eu tirar uns pouquinho logo já, pra não correr risco de quebrar e cair. Quer dizer, de cair e quebrar, né? Aí, meu amigo. Enfim, tô nervoso. Tô nervoso que eu tô nessa apartamento. Quase que eu derrubo o copo. Momento de tensão dentro do elevador. Tamo indo buscar o segundo carrinho de coisa agora. E aí, meu bem, o que é que você tá achando até o momento? Cansativo. É. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando até com medo. Gente, esse elevador aqui, ele é elevador de serviço do prédio, né? Tem dois elevadores de serviço e o pessoal, né? Usual. Meu Deus do céu. Gente. A situação do ser humano. A Duda foi no outro elevador pra me encontrar lá no oitavo andar. E nós tá aqui. Ai, gente. Vou falar nós com vocês. Tô feliz, mano. Tô feliz em ter nosso próprio cantinho, nosso próprio lugar, tá ligado? Tô com medo desse elevador, porque ele vai dar um solavancozão. Tô bem. Socorro. 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 Segura, pesado. Tava falando pro pessoal que a gente tá muito feliz de estar vindo pra cá. Né? Querendo ou não, pô. A gente é um casal. Vamos fazer sete anos junto esse ano, pô. E a gente querendo ou não precisa de um lugar só pra nós, entendeu? Então, pô. A gente tá muito feliz de estar vindo pra cá. Graças a Deus a gente tem condição de estar alugando um apartamento pra gente. E hoje a gente tá de mudança pra cá, no meio de um elevador. Olha aí. Olha aí. Olha aí falando isso. Porra, eu sou muito poético, né? É um cara muito... Enfim, tem que tirar o carrinho. Eu tô tirando de um por um. Por quê? Por quê que eu tô tirando de um por um? Olha como que tá ficando o apartamento aqui, gente. E isso é porque nem tem tudo. Vou mostrar rapidamente pra vocês o apartamento, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo mostrando apartamento. Eu quero fazer um vídeo tour. Tudo bem que o apartamento não é essas coisas tão grandes assim, não. Mas merece um videozinho só disso, né? Essa aqui é a sala. Aqui já é o banheiro, tá bom? Vou mostrar até apagado mesmo. Aqui é o banheiro. E esse é o nosso quarto. O único quarto do apartamento. É um apartamento de um dormitório, quadrilha-mar, em Balneário Caboriú. Tá ótimo. Tá ótimo, né? E essa aqui é a cozinha. Tudo apagado mesmo, porque é pra vocês não ver direito. É. E esse é o principal ponto. Vou falar um negócio pra vocês. A maior dificuldade da gente encontrar um apartamento em Balneário foi os gatos. A gente foi ver um ótimo, maravilhoso, mas não aceitaram os gatos. A gente agora vai voltar pro Beco pra gente buscar as outras coisas que tem lá nossas ainda. E os gatos, né? Comer também. A noite tá só começando, né? Vou botar aqui. Essa aqui é a caixa do Melanina, né? Pelo tamanho dá pra vocês saberem. Dá licença, gente. Ai, a Hayley já tá assustada. Ó a Melanina, olhando a caixinha dele. Esses dois aí, gente, são os nossos gatinhos. Ah, moleque. Já entrou, ó. O homem já quer ir e se embora. O papai, eu quero voltar pro Piauí, ele deve estar falando. A gente ainda tem algumas coisinhas pra arrumar, entendeu? Algumas coisinhas deles, algumas coisinhas ali, entendeu? Então, a gente ainda vai terminar de arrumar tudo isso. Tem alguém que tá lá embaixo. Tem alguém que tá lá embaixo, eu achei. Quem tá aí? É o Juninho. Ué, o Juninho tá aí? De nada? Oi, o que foi, pai? De mala. Ué, é nossas coisas, pô. Aí, ó. Aí, gente. Tudo que tava naquele quarto agora tá aqui. E aí, depois a gente vai botar dentro do carro que tá ali fora. Mas pra quê? Vai botar dentro do carro. Que a gente tá de mudança, cara. Pra levar embora. Mudança pra onde? Pra levar embora, a gente? Vai embora? Vai embora, viado? Vamos sem mudança. Ué, pô. Vocês vão sair daqui, viado? Lógico, cara. Então, acho que nós íamos morar aqui pra ser aqui, pô. Tá maluco. É tão engraçadinho, né? O palhaço. Paga de brincadeira. Eu sei que vocês moram aqui, que vocês não vão se mudar. Todo mundo fala. É verdade de brincadeira. Irmão, nós vamos embora, viado. É trollagem. Eu sei. Nós vamos... Pode falar. Acho que eu sou bobo. Tenho cara de idiota pra ti. Tenho cara de idiota. É bem ele, é. É, bobão. É, bobão. Tô falando sério contigo, cara. Tem carro lá fora estranho. É pra quê? É, pô. É pra nós. Nós alugou pra nós ir embora, entendeu? Não, não. Tá ligado a praia ali? É na esquina, pô. Tem que ter esquina. Na esquina, pô. Não, viado. Eu sei que não piou. Na esquina da praia. Homem. Nós vai se mudar pra esquina da praia, viado. É lógico, caralho. Da praia aqui, ô. A gente vai de casa, do Pio e do Maurício. É, cara. De balneário ali, na Brasil ali. Cara, eu quero saber. Eu nem se importava se vocês se mudassem. Fala se mudar, vai de modo. Isso aí. Viado. Meu bem. Ô, viado. Pera aí, viado. Tô, Juninho. Ô, viado. Como é que tu chega em mim e fala assim, ô, tu vai se mudar ainda. Tô vendo a contenção aqui, tu tá me atrapalhando, tá? Juninho. Fala com isso, cara. Ô, nós tá indo. Nós tá de mudança. É, cara. Aqui do lado. Mas nós vai estar sempre por aqui, pô. Tá maluco? Oxi. Tá bem. Fica tranquilo, tá bom? Ô, faz o seguinte. Já que tu tá aqui na contenção, fazendo os bagulhos aí. Ajuda a nós a botar as coisas dentro do carro aí, cara. Bora. Chega aí. Tem esse monte de coisa aqui, entendeu? Pra nós colocar dentro do carro. Eu dou a mão do teu braço, né, tu? É, tu, né? Eu sou amigo. Eu ajudo. Porra, meu. Tu é? Vou te contar, viu? Quatro lá. Gente, vamos pegar os gatos lá em cima agora. Enquanto o Juninho vai colocando as malas dentro do carro. Né, Juninho? Muito obrigado, tá? É, o Juninho. É, o Juninho. Vamos lá, meu. Vamos botar os gatos na mala. Vai. Calma, tá? Calma, tá? O Juninho, ele é muito... O Juninho é muito bom. O Juninho, porra, tô falando no meu coração, Juninho. Tá maluco? Já estamos levando os gatos. Estão tudo aí, tá? Mostra aí, meu amor. Tem um aqui. Os dois irmãos. Os irmãos. E é o seguinte, eu não mostrei pra vocês, mas essa é a terceira ida pro apartamento, tá? A gente levou outras coisas. Não ia caber os gatos. A gente decidiu fazer uma terceira volta pros gatos ir de boa aí atrás. Então, a primaria, a água bateu. Então, agora a gente já tá chegando no apartamento pela terceira vez. Oxe, o cara viajando. Já vamos subir com os gatos. Vamos ver a reação deles no apartamento. Nossa, nossa. Essa é a nossa bagunça de hoje aqui no apartamento. Os gatos já estão aqui, graças a Deus. Amanhã vai ser o seguinte, galera. Eu vou mostrar pra vocês melhor esse apartamento, tá? Do jeito que ele tá aqui, ele tá muito simplesinho, entendeu? A gente tem algumas coisinhas que a gente pretende fazer nele. Então, a gente vai contar tudo pra vocês num próximo vídeo. Tudo que a gente pretende fazer e fazer o tour completo aqui. Pelanina vai sair primeiro, que é o mais velho. Olha o jeito que ele sai todo descabriado. Papai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu amor? Agora solta a reira aí. Olha ele. Tá todo descabriado. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E a pretinha aqui é a mais sapeca. Acho que ela nem vai querer sair da caixa. Ora, não. Olha aí. Olha ela, olha ela procurando onde se esconder. Quer ver? Ó, ó. Olha o jeitão dela, ó. Olha o jeitão dela, ó. Enfim, gente. Se você gostou desse vídeo, se assistiu até aqui, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Tamo junto. Os gatos agora vão conhecer o apartamento. E a gente se vê amanhã. Demorou? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e é nóis.